E o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia fez a entrega de prémios aos vencedores da 4ª edição do Concurso Nacional de Criação de Jogos Digitais. Este concurso visa promover a inovação tecnológica e a criatividade no seio dos jovens estudantes. O Concurso Nacional de Criação de Jogos Digitais, promovido pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, vem já na sua 4ª edição. Com vista a despertar os jovens para a criatividade, registrou 64 inscrições, oriundas das províncias da Uila, Zaire, Quanzanorte, Namib e Ibingo. O concurso é uma iniciativa que se enquadra perfeitamente no âmbito dos programas de identificação, seleção e motivação de talentos, promoção da cultura científica, transferência de tecnologia e inovação e empreendedorismo de base tecnológica, inseridos no Programa Nacional, ou melhor, na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. E também esta iniciativa está alinhada com agrações prioritárias do Programa 2.24 do Plano de Desenvolvimento Nacional, que é o Programa de Inovação e Transferência de Tecnologia. Esta iniciativa, que também visa reforçar a aproximação e a colaboração entre os investidores, tem como foco principal a abertura de espaços de rendimento econômico para os jovens estudantes na área do entretenimento. Rafael Calitoco, da província da Uila, é um dos vencedores. Na verdade, este concurso é uma avalia para a sociedade em geral, principalmente para os jovens criadores, jovens que têm sempre a ideia para poder inovar. Vimos neste concurso com três projetos. O primeiro é o Labirinto Uilano, o segundo é a saúde pública. E tem o terceiro que, de momento, passou em mente, o dos autores é Rafael Calitoco, Josefina Caetano e Romão Arafate. Então, esta é a nossa primeira participação. E acredito que estes projetos que a gente trouxe aqui, principalmente o Labirinto Uilano, são projetos sociais que visam dar valor aos patrimônios históricos. Tivemos um problema no princípio do ano, que a sociedade estava a vandalizar os patrimônios históricos. E então ficamos a pensar, por que a sociedade está a vandalizar? Pensamos no seguinte, está a vandalizar, se calhar, porque não sabe a importância destes patrimônios. Então, por intermédio de um jogo, vamos apresentar essa importância à sociedade em geral e acreditamos que poderá minimizar estes problemas. Então, vamos lá.